Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí, o que que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa E aí, o que que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Fala pessoal do Cifra Club Eu sou Gustavo Fofão E hoje você vai aprender A tocar a música Que sorte a nossa Da dupla Matheus e Cauã No violão Nessa aula Meu violão É o Eagle MA663 Nessa música Nós vamos usar Um padrão de ritmo E quatro acordes Que são O Sol maior O Dó maior com nona O Mi menor com sétima E o Ré com nona Então agora é só Aprender o ritmo comigo Algumas pequenas passagens Que acontecem na música E depois é só voltar Para o início Para treinar Bora lá Nessa música O padrão do ritmo É o seguinte Então nós podemos Dividir esse padrão Em três partes menores A primeira e segunda partes São iguais Vai ficar assim Primeiro nós vamos fazer Um toque para baixo Pegando todas as cordas E depois na região Média e aguda Ou seja Nas cordas Quatro Três Dois E um A gente vai fazer Três toques Para baixo Para cima E para baixo Agora é só repetir Agora é só repetir E na terceira parte Nós vamos fazer assim O primeiro toque para baixo Assim como ensinei Para as outras partes E agora apenas Dois toques alternados Para baixo E para cima Então fica Esse é o nosso padrão Para a música inteira Agora você tem que ter atenção Para os acordes Que fecham as partes Porque muitas vezes Eles são tocados Apenas uma vez Para baixo Um exemplo Um sol maior Então depois de tocar O padrão Você faz um toque Para baixo Outra passagem Que acontece É logo antes De entrar o refrão Da música Vai acontecer Num acorde De dó maior Com nona E nós vamos Tocar assim São oito toques Para baixo Então a gente vai Dividir Em dois grupos De quatro Para ficar mais fácil Treinar E pensar no pulso E aí Entra para o refrão Da música Usando o padrão Que eu te mostrei Bom pessoal Então é isso aí Essa foi a música Que sorte a nossa Da dupla Mateus e Cauã Eu espero que você Tenha gostado muito Para aprender sempre Mais e mais Sobre música Fica ligado com a gente Aqui no Cifra Club Valeu Muito obrigado Um abração E até a próxima Falou Também Tô querendo você Tantos sorrisos Por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando E eu querendo o seu E aí Tantos olhares E aí Tantos olhares